Depois de ver um longo resumo, vamos começar finalmente a assistir X-Men 97, depois do pessoal ter pedido bastante. Bora então assistir o episódio 1 e ver qual é que é dessa parada, né? Toda hora vejo a rapaziada comentando no Twitter, comentando no Instagram, comentando por aí que tá cinema, então quero ver se tá cinema mesmo, bora! Falaremos sobre outra vida que foi interrompida, a do professor Charles Xavier. O assassinato do líder mutante no ano passado pelo ex-agente da NSA, Henry Geirich, fez com que a simpatia pelos mutantes aumentasse, apesar de seus estranhos poderes. Caralho, então se ferrou, né? O cara tentou matar o Xavier, né? Pra poder tentar criar ali um sentimento ali anti-mutante e acabou gerando um efeito contrário. Não me machuca, por favor. Eu sou o Roberto da Costa, herdeiro da fortuna da Costa. Só me fala o valor. Dinheiro não é problema. É BR esse aí? Roberto da Costa? Tem da Costa no nome brasileiro na minha cabeça. Ele é brasileiro? Maneiro. É o Homem de Gelo, não é não? Que vai aparecer? Tá ficando frio. Eu sou tempestade, senhora dos elementos. Entreguem o garoto ou sobram a minha fúria! É nada, é a tempestade, pô. Pô, óbvio que é tempestade, né? Uma tempestade, como é que... né? Tá rolando uma tempestade, como é que não vai ser tempestade? Sou burro, né? Eu não tenho medo de você, sua bruxa. Cara, a animação tá legal, hein? Mas uma parada bacana que eu tô notando é a identidade, né? Eles tão tentando aqui, ao menos, ao meu ver, né? Recriar um pouco da identidade do desenho antigo, né? E não tá slideshow, não, tá? Tem momentos ali onde tem animação fluida, sim. A animação não tá tão estática como estão falando. Mas é obviamente... mas obviamente tem animação estática aqui também, né? Até porque se eles tão tentando recriar essa identidade do desenho antigo, eles têm que ter um pouco disso também. Perfeito? Então essa estética é legal. Acaba criando uma identidade, né? Recriando uma identidade, né? E isso acaba chamando atenção criativamente falando. Porque hoje em dia os desenhos têm uma identidade diferente dos desenhos antigos. Então quando eles pegam um desenho e conseguem fazer essa identidade que tem ali um pouco de contemporaneidade, mas também um pouco ali do desenho antigo de X-Men, eles acabam gerando algo novo que chama atenção. Fala dele, mané, ó. Todo trajadinho de cueca. Muito bolado. Pô, rapaziada, desculpa, tá? Eu lembro que quando estreou o X-Men 97, né? Eu lembro que quando estreou o X-Men 97, eu vi no Twitter uma galera falando, reclamando, tá? E eu cheguei a ver, tipo, post, assim, falando que a animação estava ruim, que a animação poderia ser melhor e tudo mais. Pô, foi mal, galera. Tá bem legal a animação. Tipo, realmente bem legal. Sem contar que a animação de efeito está muito fluida, pô. Tá muito maneira, véi. Cara, vou falar uma palavra pra vocês. Se vocês notarem, o sombreamento dessa animação faz parecer, em alguns momentos, que os personagens estão em 3D. Preste atenção um pouco no sombreamento. O volume que é criado, às vezes, faz parecer que eles estão em 3D. E aí eu tô tentando notar se realmente tem um 3D ali e eles, de alguma forma, estilizaram pra poder parecer 2D. Ou se realmente é um 2D tão volumétrico que tá parecendo 3D. Eu tô tentando... Eu tô tentando identificar aqui, cara. Pois é, os últimos meses foram bem pesados com a partida do professor e todo o resto. Mas, fofinho, se você não pegar leve, vai acabar infartando. A vampira tem razão, Ciclope. Não tô entendendo. O que o Lex Luthor tá fazendo aí? Ele vai na DC? O vilão do... Super-homem? Lex Luthor da Marvel? Não tô entendendo, rapaziada. Remi, você podia ter machucado alguém. Ele não liga, Jim. Ele só se importa com os bens e idiotas dele. Eu não sei quem é pior, ele ou Wolverine. Ih, mané. Meteu o mocotó dentro? Meteu uma jatada, é? Puta merda. Hank, como está o garoto? Além de uma cara e um medo existencial de metafísica típico de leigos, o senhor da costa está com a saúde perfeita. Maneiro esse design da tempestade, mano. Esse muicano aí, mano. Bravo. Ele lembra aí os grandes momentos aí do Neymar, né? Em 2011, 2012. Deve ser uma referência, né? Deve ser uma homenagem. Seus agressores ainda podem estar por aí, criança. Se nós o deixarmos ir, eles podem encontrá-lo e matá-lo. Então vocês estão me sequestrando, é? Sequestrando? A gente quer ajudar mutantes, até moleques arrogantes que nem você. Isso aí deve ser um lerdão que foi criado em condomínio na Barra da Tijuca, tá ligado? Muito... Tá na cara. Lerdão criado em condomínio na Barra da Tijuca no recreio. Deve ser isso, pô. Por isso que é assim. Idiota. Pelo menos me diz que tem alguma coisa melhor pra fazer aqui do que ouvir Mozart. Ih, não entendi essa cara da Jubileu. O rapaz fala, espero que tenha algo bom pra fazer aqui ao vez de ouvir Mozart. E ela olha pra ele com cara de safada? Que que é isso, gente? Isso aqui é desenho infantil. Estados Unidos, Inglaterra e Madripoor detectaram rumores de milícias antimutantes com armamentos de sentinelas. Mas essa é a primeira vez que eu soube de um incidente confirmado. Ah, que isso, pô. Até no X-Main tem milícia agora? Isso aí é Rio de Janeiro, cristão? Agora faz sentido, o pessoal de brasileiro. Precisa de um molde mestre pra criar nove sentinelas e vocês destruíram um único anos atrás. Bom, quando acabar a sua corrida, você podia gastar suas calorias indo verificar se ele não construiu o outro. Que isso, cara? Chamou mulher de gorda. Mas tá certo, irmão. Tu é casado. Tem que ofender outras mulheres mesmo. Eu tô com um ciclope aí. Scott, sei lá o nome dele. Se ele estivesse aqui, a equipe não estaria fazendo cestas enquanto vermes como os amigos da humanidade estão correndo por aí com armas de sentinelas. Você é muito duro com você mesmo e com a equipe. É, aparentemente não só com ele mesmo, né? Aparentemente o Scott também foi duro com você. Não ia ter que tu tá grávida. Lembra de quando éramos jovens e fugíamos pro lago em vez de fazer nossos treinos na sala de perigo? Lembro, aham. Pô, o que eles meteram no pelo nesse lago é sacanagem, tá? Pô, pra tu ver, né, mano? O Scott, ele é muito giga-shed, pô. Ele mete de óculos, mano. Já parou pra pensar nessa porra? O cara, ele mete de óculos escuro, pô. Tá ligado em qualquer parada? É muito brabo, mano. Os X-Men precisam de nós aqui. A equipe vai ficar bem. Nosso filho vai precisar mais de nós. Lá no fundo, você sabe disso? O problema é esse bebê aí que se ele abrir o olho dentro da barriga dela, mata ela, né? Se ele nascer com o poder do Scott, né? Aí ferrou com tudo. Idiota! Pô, aí, ó. Tá vendo? E vocês ainda falaram que o poder da Jubileu é inútil. Olha lá, tacou-lhe o Wolverine pra merda, pô. Tacou-lhe longe. A Jean pode curtir esse papo de escoteiro, Summers. Mas eu não gosto nada de ficar recebendo ordens. Pode chorar o quanto você quiser, Wolverine. Mas aí também o Wolverine tá com dor de corno, né? Até porque ele queria dar uns pegras de Jean Grey. E quem pegou foi o Scott no final de tudo, né? Botou-lhe o boneco e tudo. Ele tá com dor de cotovelo. Quer conversar? Vamos achar logo esse moleque riquinho e dar o fora daqui, amor. Pô, vem cá. O que o Wolverine mete no morro foi sacanagem. Meu Deus do céu, eu tô com pena desse careca branquelo. Seu povo, vambora. Aqui você não tá seguro. Só uma música. Aí eu vou com você. Eu prometo. Aqui você não tá seguro, Roberto. As pessoas podem te pegar. Não, não. Só uma música. Aí o Jubileu vai lá e começa a atirar fogo de artifício pra tudo que é lugar. Pra chamar atenção. Meu Deus do céu, cara. 10 anos, Gairick. Anda, é pegar ou larcar. Eu consegui o que queria quando atirei no homem que vocês aberrações admiravam. E parabéns pela tentativa, senhor Summers. Mas nós dois sabemos. Você não é nenhum Charles Xavier. É, vai ter que raspar a cabeça e ficar careca, né? Pra ver se consegue impor algum respeito. Porque aquilo, né, mano? O homem careca, ele só passa medo e respeito porque ele não tem mais nada a perder. Ele já perdeu o cabelo e tá careca. Não tem mais nada a perder. Então você sente medo dele. Sente tensão. Tá ligado? Agora, o cara com cabelo... Não passa medo nenhum, pô. Ainda mais que é ruivo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sério, trilha sonora tá boa demais, mano. Tão bem. E animação, nem vou falar de novo, né? Tá ótima, ótima, ótima. E dá pra ver mais claramente o uso de 3D, sim. Tão usando CGI em alguns momentos, sim. Mas é um bagulho tão sutil, quase 2D. Que é muito difícil de observar, assim, na maioria dos casos. Areias Ancestrais, ouçam meu comando e reclamem essas relíquias de rancor. 100% cinema, pô. Admita. Você casaria com a Tempestade se pudesse. Caralho! Pô, isso é lendário, mano. Isso é muito brabo, mano. Olha isso. Olha esse combo, cara. Essa não é uma escola esquisita. É uma família. É uma família que aceita você. Parece legal. Os seus pais ainda não sabem, não é? Liga logo pra avisar, cara. Tá todo mundo sabendo já. Para, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Nem de perdoar minhas minhas falhas. Talvez, por esse motivo, aquele velho tolo fez isso. Magneto? Tá fazendo o que na nossa casa? Sua casa. Eu sinto discordar, Ciclope. Caraca, o Magneto tá bonitão, hein? Às vezes, não é nem pelo PS5, né? X-Men 97, episódio 2. Bora. Senhoras e senhores, eu... Art, esse é quem eu tô pensando que é? Salvando um humano? É o Magneto, pô, óbvio. Agora, o poder do Magneto ser amarelo e não roxo é um crime, né? Porque roxo é a cor de qualquer poder envolvendo magnetismo, né? Essa é a realidade dos fatos. No Evolution, é roxo? Então, o que eu lembro, no Evolution, os raios, né? Da tempestade também eram azuis, né? O dela é amarelo aqui. Sai do olho dela e tudo mais. Eu não sei porque tá ficando tudo amarelo. Ah, no 97 era amarelo? Beleza, eu não sabia que era amarelo. Então, tá certo, rapaziada. Você é ele. É o... Magneto. E eu prometo, criança, que você nunca sentirá medo outra vez. Pô, vou te falar, esse design do Magneto tá irado, pô. Tá muito maneiro, mano. Agora, o Magneto falar com tanto tesão assim é um pouco desnecessário, né? Eu concordo com você, chat. Ok, prova isso. Deixa a Jean ler a sua mente e ver seus planos de verdade. Scott! Não! Por quê? Você fez isso com o Gairick? Eu acessei a mente do Gairick atrás de informação. Usar meus poderes para atestar a honestidade de alguém é outra questão. Mas assim, falando sério, eu acho que a Jean deveria ler a mente dele sim, pô. Como assim? O cara, ele chega, ele, né? Ele era inimigo, ele era vilão, né? Dos X-Men. Chega, aí fala, não, eu vou comandar os X-Men agora. Aí o Scott fala, não, ler a mente dele aí pra ver se tá tudo bem mesmo. Aí ela, ah, não, que absurdo. Não vou fazer isso, não. Você teme que ele não vá mais partir agora que o Magneto assumiu o comando? Posso te dizer uma coisa? Preciso te dizer uma coisa e preciso que você não me julgue. Ih... Meu Deus do céu. Lá vem a revelação que ninguém queria ouvir. Nem conte pro Scott. Meu Deus do céu. O Scott foi corno. Meu Deus do céu. O bebê não é dele. Puta merda. Como é que tu me faz uma coisa desse com o rapaz? O rapaz vai tirar a própria vida. Ele não tá preparado pra isso, não. É muita coisa na cabeça dele. Ele já tá preocupado com o Magneto. Tu me faz uma coisa dessa ainda, minha filha. Meu Deus, velho. Mulher é complicado. Por isso que o Scott enxerga tudo vermelho. O cara é de piloto. O bebê vai nascer azul. Para, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou passar mal daqui a pouco, cara. Para com essa porra, mano. Chate. Tem vezes que eu penso nesse bebê. Se ele for um mutante. Como eu conto pra ele que ele é diferente? Que o mundo vai lembrá-lo disso todos os dias? Que ele deve sempre ser cauteloso? Sempre estar preparado? Se não... Você queria que ele nascesse humano. Pô, mas aí também é complicado. Assim, eu entendo o que ela tá falando, tá ligado? Tem sentido. Pô, mas só que o filho dela vai nascer... Se o filho dela nascer mutante, pô, ele vai nascer totalmente acolhido, né? Pô, dentro de uma organização de uma família que vai acolher ele, vai proteger ele, vai ensinar ele como é que funciona as paradas. Não é como se fosse um mutante aleatório nascendo em algum canto da cidade, tendo que se fuder sozinho, tá ligado? E vai nascer forte, né? Pô, Dramalândia, desculpa. Dramalândia é gigantesca essa aqui. Aí o filho dela nasce e acontece só as desgraças na vida dele, né? Aí eu me fodo, né? Na minha... Ah, sua conversinha foi tão tranquila quanto o estouro de uma boiada. Hum... Bem que a gente falou que a vampira tava meio esquisita com o cara, hein? Lá vai ela pros aposentos do véi. Na época em que éramos amigos, eu sempre senti o Charles na minha mente. Não invadindo, só uma presença. Eu estava nos pensamentos dele e ele nos meus. Quando nós nos separamos... É, tá confirmada a teoria do Charles. Eles se pegaram forte no passado, né? Isso é verdade. Olha que ironia, né? O Magneto levou ferro do Xavier. Que doideira, né? Levou ferro de outro homem. Como é que pode uma coisa dessa, né? Logo ele, o Magneto. Eu... Temia que você fosse tentar evitar ficar sozinha comigo, vampira. Ih, o que que tá acontecendo aqui, hein? Oh, oh, oh! Você acha que a sua equipe ainda confiaria em você se soubesse? Isso foi há muito tempo, Eric. Tá legal? E em boca fechada não entra mosca. Você me entendeu? O que que foi há muito tempo? Eu falei pra vocês que rolou safadeza entre esses dois. Vocês não me levaram a pé. Magneto, por ordem da Comissão de Atividades Super-Humanas da ONU, você está sendo detido por crimes contra a humanidade. Você será julgado no quartel-general da ONU. O desenho que me fazia acreditar que a ONU presta pra alguma coisa. Pelo amor de Deus, né? Forte aos mutunas! Forte aos mutunas! Mutunas? Por que mutunas? Ah, é um termo pejorativo? Caraca. Sabe o que eu odeio na sua raça? Vocês agem como se sofressem muito! As pessoas normais sofrem também! Até mais! Só temos a dignidade de não ficar chorando o tempo todo! Entende? É a choradeira! Eu odeio a sua choradeira! Tanto quanto eu odeio vocês! Cara, é muito doido, né? O paralelo que eu desenho em si, o que o X-Men faz, né? Tipo, com a nossa realidade, né? É doideira, velho. Doideira demais, mano. Porque é um bagulho, tipo... Que tá óbvio! E eu tenho certeza que uma rapaziada deve reclamar pra caramba disso, né? Deve ficar tipo, não, não tem nada a ver e tal. Esse médico não quer fazer o parto do nosso bebê. Vampira, pode usar seus poderes pra absorver a experiência médica dele? Espera um minuto. Vai fazer o quê? Ai, Zeclope, se eu tocar sem querer no seu bebê, os meus poderes... Vampira, eu confio em você. Pera, ela consegue fazer isso? Absorver a experiência dos outros? Nossa, é muito roubada, então. Ela não precisa estudar nunca na vida dela. Tempestade! Cara, não acredito. Se a tempestade morrer, eu vou ficar bolado. Mas também burra, né? Porra, já tá machucada. Se tacando do palco ainda, aí tá de sacanagem. A recompensa deles. O que temos que fazer pra sermos bons o suficiente? Isso é o que nós vamos receber em troca? Se for, eu digo, como eu já disse muitas vezes antes, nunca mais. Caraca, que momento brabo, velho. Arrepiei aqui. Cara, sério, tá muito bonita a animação, velho. Tá tudo muito bonito, velho, nesse bagulho bizarro. Cara, que discurso foda do Magneto, hein, mano? Pô, eu vou te falar, cara. As alegorias políticas e sociais de X-Men são muito evidentes e óbvias, mano. E é um bagulho tão bem construído, cara. Em dois episódios. Tá certo que isso aqui é uma continuação. Mas em dois episódios, eles conseguiram criar um bagulho tão interessante e profundo que, pô, não tem como reclamar disso, tá ligado? Não tem como você chegar e falar mal disso na internet, sacou? É um bagulho que vem com muito aprendizado, mano. Muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Aí a criança, tá ligado? Saiu os ferrinhos da mão dela. Aí todo mundo olha pro Wolverine, e aí acaba o episódio. Doideira. Aí no final foi tudo um teatrinho, tá ligado? Pro Scott criar confiança no Magneto, e o Magneto fazer sacanagem atrás, tá ligado? Por trás deles. Super vilão, mano. Tudo arquitetado. Os colares inibidores usam radiação para neutralizar temporariamente nossos poderes mutantes. O rifle laser do Exector X disparou uma dose concentrada da mesma radiação. Ela afeta a genética em um nível celular, suprimindo as habilidades de um mutante sem a necessidade de um colar. Será que não tem como reverter isso daí? Porque lá em Boku no Hero teve, né? É tipo Boku no Hero, né? Olha aí, ó. X-Me copiando Boku no Hero na cara de pau. Os efeitos parecem ser permanentes. Vamos resolver isso. Scott e eu não vamos a lugar algum, tá bem? Não até que você esteja bem outra vez. Pô, a Jean Grey tá de sacanagem, tá ligado? Olha como mulher é, né? Ela bota na cabeça do cara que tem que largar tudo, que ele tem que deixar de ser o líder, pra poder meter o pé. Aí o cara se decide, passa o posto pro Magneto, dá mó merda. Aí agora, não, a gente vai pra lugar nenhum, vamos ficar aqui. A gente vai apoiar vocês e tal. Porra, mulher é foda, cara. Pô, aquela cena da TNP estar se assustando com o trovão é loucura, né, mano? Dói, né? Apenas para de vez em quando vê-lo quebrar um riscar de olhos que muda a sua vida... É, Gambit. Tu foi corno legal. Tô falando, mano, mulher gosta de homem mais velho. E homem mais velho, o que eu falo, bombado, né? Aqueles homens mais velhos bombados, assim, tá ligado? É, mas se tiver dinheiro ainda, então, puta merda. O que foi que eu disse? Ela voltou! Jean? Eu preciso dos X-Men. O quê? Jean? Meu Deus, o Scott meteu na mística. Era isso. É, agora que tem duas Jean Grey, o Wolverine vai ficar maluco, né? Esse daí vai se acabar. X-Men Episódio 3. Bora, 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 que tá bom demais. Mas quem ela é e de onde ela veio permanece em um mistério. Bom, eu acho que não tem como ficar mais confuso do que isso. Quem concorda em chamar essa garota misteriosa na cama de Jean 2? Levanta a mão. Que isso? Tá querendo chamar a garota misteriosa na cama de Jean 2? Que isso? Respeita o Scott, cara. O cara é carrado com a mulher, irmão. Pô, mofo. Meu Deus, se perde muito, cara. A cada momento temos uma nova e chocante avaliação de tudo pelo que passamos. Meus amigos, não tenho as palavras certas para lhes preparar. Mas a Jean que está deitada nesse sofá parece ser a verdadeira Jean Grey. Ferrou, então. Então, quem que é essa mulher aí que o Scott pegou e engravidou? Usei radiação gama para isolar as propriedades hemoglobínicas dos marcadores genéticos das duas jeans. Efetivamente, fazendo uma datação de carbono de cada mulher em um nível celular. A Jean 2 é mais velha. Tem a idade correta. Embora você seja idêntica, não tem. Que isso? A mina é um clone. Cara, que merda. Então o Scott pegou um clone. Pô, mas imagina só se o Wolverine pega o original agora. Como é que vai ficar essa parada? Aí o Scott vai ter que aceitar, né? Tipo, irmã gêmea, sacou? Ah, uma irmã gêmea. Mas é a original. Ele pegou a clone, tá ligado? Pegou a falsificada. Puta merda. Isso aí acaba com o ego do homem, tá? O Scott ficou na merda, tá? Cara, pra fins de comparação, é como se, tipo assim, ele fosse apaixonado por uma mina. Tá ligado? Aí ele pega essa mina. Zaralha. Tá ligado? Casa com ela e os caralhos. Bota bebê no mundo e tal. Aí ele descobre depois que, na verdade, não era a mina que ele gostava de verdade. Era a irmã gêmea dela. Como é que funciona isso? O cara entra em parafuso, pô. Tem que entender a cabeça dele. Aí no final, né? Ele fica confuso com a situação de saber que pegou a irmã gêmea. Ao invés de pegar a mulher original que ele sempre amou, ele vai lá e mete no pai delas. Pô, mas aí também ela vai dar motivo pros caras querem enfiar porrada nela, né? Pô, os caras já tão desconfiados. Já tá mó climão de merda. E ela ainda me faz uma dessa? Pô, vai ser teimosa assim na puta que o pariu. Ah, Monami, acho que o Gambit devia ter pegado mais leve com você na sala de perigo. Mas essas cartas são imprevisíveis. Hum... Como assim o Gambit deveria ter pego mais leve? Tô botando no Morpho, que é uma loucura. Olha como é que ele tá suado. Uma revanche, então? Tá. Vamos ver no cronograma quem é o próximo. Hum, parece que o Magneto e a Vampira reservaram a sala de perigo pra agora. Ah, e pra amanhã também. Ih, rapaz do céu. Tá de brincadeira, pô. Que isso. Nossa, a Vampira tá fazendo um belo teste de resistência com o novo chefe. Pera, não fala isso. Eles estão em missão. É... Tô entendendo que resistência é essa aí, hein? E é um treinamento demorado, né? Rapaz. Logan? Duas ruivas eram demais pra você? Vem cá. Quer ajuda com alguma parte difícil de alcançar? Iiiiiiii... Mané, tô te falando! Eu tô falando pra vocês. Depois vocês falam que eu tô me perdendo. Olha só o que vem acontecendo, hein? Caraca. Fala aí que o poder dela de tacar fogo de artifício é inútil. Olha aí. Perdeu pontos, meu rapaz. Falhou em gerar uma criança com a mãe correta. Falhou em liderar uma equipe. Não cansa de falhar, seu danadinho. Você me abandonou, Bishop. Onde é a sua casa? Qual é o seu lugar, meu irmão? Ih, ferrou legal. Tá geral maluco da cabeça agora. Você ainda não percebeu? Tamo no inferno! Enquanto isso, né? A mansão indo pros caralho. Inferno a céu aberto. Todo mundo se ferrando. E o Magneto lá na vampira. E ele lá. E ele lá. A parada tá intensa, tá? Calmou, a original acordou. Tá de boa. Pô, é um pouco assustador. Imagina que embaixo da mansão tem, tipo, literalmente uma cratera com lava, né? É tipo Minecraft, né? Tu vai cavando e do lado tu cai uma caverna cheia de lava. É uma loucura. Patética! O que ele vê em você, afinal? O sinistro está te controlando. Você não tem que fazer isso. Quem não tem? Eu? E quem sou eu? Oi, oi, oi! Tudo bem com você, pô, Ciclope? Scott, meu querido, pelo amor de Deus. Tu sabe quem tu tem que escolher, cara. Tá óbvio, tá na tua cara quem tu tem que escolher, cara. Esquece a original. Vai na falsificada mesmo, irmão. Tu quer ser feliz, irmão? Tu quer ser feliz? Então tu vai na falsificada, irmão. Pelo amor de Deus. Eu estou além da Jim Ray, além dos X-Men. Eu sou o desprezo e a fúria forjados em furo enxofre. Eu sou a rainha dos duendes. Aí ela se perdeu. Puta discurso foda. Lindona, tá ligado? Botando uma pressão, aí me fala, eu sou a rainha dos duendes. Mas se fodeu pra caralho. Tá achando que tu é quem, cara? Tá achando que tu é a Xuxa, porra? Pelo amor de Deus. Você sabe por que é o meu maior prêmio? Sua coisinha minúscula, fruto do acaso. A combinação da genética única dos seus pais torna o seu potencial ilimitado. Que isso, gente? Sopa de bebê? Pode isso? Lembrem, a Jim também é vítima do sinistro. Ela está sob o controle dele. É melhor ouvirem. Eu não sei o que eu faço. Eu sabia que você viria atrás, Scott. É só o que você faz? Pergunte ao professor. Meu Deus do céu. Para com isso, desenho. Ó, vou te falar, tá? O que a X-Men está fazendo é na maldade. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo com o telespectador. Isso é maldade. Eu não estou afim de lutar com você, camarada. Não quero lutar com você também. Quero que você lute por mim. Nossa, hit kill, tá? Ela é forte. Sim, minha rainha. Eu sou do poder! Oi! Nossa, gente. Que porra de desenho é esse, cara? Toda hora parece uma mina, tipo, que deixaria o meu chat completamente louco. Pelo amor de Deus, para! Eles sabem muito bem o público-alvo deles, cara. Isso que é bizarro. Olha só você. Um vilão brincando de fingir que é um herói. Você devia ser meu brinquedo. Me desculpa. Eu não queria... O cara só tomou um rajadão na cara dela e depois mandou um... Eu não queria, foi mal. Eu preciso ajudar. Você vai. Você sempre ajudou. Se lembra de quem você é e o que você é para nós. E aí, enquanto isso, que o Scott está lá, tomando taca da Jean, o Wolverine daqui vai tacar e ele taca lá outra Jean. Olha que loucura, mano. Logan, eu... Me lembro de você. Continua, mais fundo. Ah, que isso! Ha! 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 foi, rapaziada. Esse logo é um safado, cara. Que isso, cara? Tá de sacanagem, velho. Pô, meu Deus, mano. Não é possível, cara. Minha mente é de quinto ano, eu sei, mas, pô, qual foi, cara? Ih, ela tinha um ciclope quando era criança. Olha aí, olha aí. Olha como a vida é, né? Quando era criança, ela brincava com o boneco do ciclope. Aí cresceu, começou a brincar com o ciclope também. Só que de outro jeito, né? Com o coração dele. Muito feio isso, né, cara? Mas, ó, poético até. Poético. Lerdona também, né? Como é que pode? A mina tá vendo o carro vir e ela corre pra frente do carro. Como é que pode? É tipo pombo. Já viu o pombo? Pombo é um animal que voa e consegue morrer atropelado. Isso me irrita, cara. Toda vez que eu vejo um pombo atropelado, eu falo, mereceu. Como é que pode, cara? O bicho voa e ele morre atropelado. Não, isso é impossível na minha cabeça, cara. Isso é impossível. Olha, ele tem os seus olhos. Assim, só me preocupa com uma parada, tá? Que eu quero destacar aqui, perfeito? A Jean Grey ela é ruiva. O Scott, ele é ruivo. O bebê, ele é loiro. E aí? Como é que fica essa parada? Esse bebê não é ruivo nem aqui nem na China, meu querido. O cabelo desse bebê é loiro. Ah, é mesmo. joaninha, joaninha. Abra a mão da esperança. Sua casa está em chamas e você perdeu sua criança. Ah, meu Deus. Nathan! Isso daí é catapora. Normal. Todo bebê pega catapora, cachumba, rubéola. Super normal. Quem nunca teve, né? Mas, e se houver uma cura na sua, Bishop? No futuro, o Fera consertou seu bracelete temporal. Eu conheço um cara lá. Inteligente. Ele constrói qualquer coisa. O bracelete só tem energia pra levar o Nathan e eu. Eu não vou abandonar o meu filho. Pô, irmão, calma aí também, né? Ninguém tá abandonando filho nenhum, porra. Você só tem como o cara ir sozinho levando teu filho pra salvar teu filho? Tu tem que levar teu filho, pô. Tu não tá abandonando ninguém, cara. Não tá abandonando ninguém. Tá de graça esse ciclope aí também, né? Tá de graça. Tá querendo meter o pé. Ele tá querendo meter o pé e tá mandando esse caô de tipo, eu não vou abandonar meu filho. Primeira oportunidade vai comprar cigarro. Dissemos que daríamos a ele o melhor futuro possível. Foi o que prometemos. Algum de vocês sabe como é sentir que foi abandonado? Eu não vou deixar ele sentir isso. Ele nem vai entender, cara. Ele é um bebê. Ele nem sabe o que tá acontecendo, irmão. Ele tem um meio, tem um ano, tem um dia de vida. Esse bebê tem uma semana de vida, cara. Ele não vai se sentir abandonado. Eu prometo. Eu não posso fazer parte disso. Me desculpe. Meteu o pé. Falei pra vocês, cara. Primeira oportunidade que ele ia ter ele ia abandonar esse bebê. Ele tava preparando o terreno pra não ficar feio pra ele. Eu sei do que eu tô falando, do cara. Será que o Waynerd tem algum vídeo falando se tem como engravidar o Morpho? E aquele vídeo do Waynerd falando se tem como engravidar um clone do Naruto é icônico, né? Eu daria qualquer coisa pra que alguém pudesse fazer chover. Fale diretamente. Quem é você? Meu nome é Forge Tempestade. Um velho amigo de Charles Xavier. Eu gostaria de te ajudar a recuperar o que você perdeu. É... Ótimo episódio, hein? Esse terceiro episódio, mano. Raipadaço, raipadaço. Porque se você perdeu não pode Ou o que você perdeu. Aí você tá